Uma operação da Polícia Civil descobriu um esquema de desmanche de veículos aqui na capital e duas pessoas foram presas. Nessa oficina a polícia identificou um desmanche de carros roubados. As peças eram retiradas e revendidas. Uma variedade de sucata, latarias e peças de motor. Os policiais apreenderam documentos e também encontraram chaves de vários carros. Essa máquina era usada para adulterar o número do chassi dos veículos. O dono da oficina, Marlídio Dutra, de 50 anos, e Eric Santos, de 24, foram presos. O Marlídio traz os carros roubados aqui e aqui ele faz desmanche. Inclusive também remarca motor e chassi nesse local. Agora nós estamos aqui com a equipe técnica da DRFV para fazer o levantamento de todas as peças, todos os carros que se encontram no local que porventura sejam roubados. As peças eram vendidas nessa loja na Compensa, que tinha alvará de funcionamento, mas o dono não conseguiu comprovar a origem de todas as peças. A polícia suspeita que além dos dois presos, outras pessoas estão envolvidas no esquema. E 70 mil eleitores ainda não fizeram o cadastro biométrico aqui em Manaus. O prazo termina dia 4 de maio e quem não fizer vai ter o título cancelado. Seu Manuel procurou o Tribunal Regional Eleitoral há três semanas para o fim do prazo do cadastro. Sem agendar, vindo a fé. Deu sorte. Deu sorte. A Esther vai votar pela primeira vez. Tive que vir aqui porque no site não tem a opção para te fazer agendamento para a primeira via. Só tem para a biometria, então a gente tem que vir aqui para poder tirar. Nas eleições deste ano, aqui em Manaus, só vai votar quem fez o cadastro biométrico. 94% dos eleitores de Manaus já fizeram, mas ainda tem muita gente que deve deixar para a última hora. Até agora, 1 milhão e 228 mil eleitores fizeram o cadastro biométrico. A nossa meta é chegar a 1 milhão e 300 mil eleitores. Então, considerando que hoje nós estamos com 1 milhão e 228 aproximadamente, então nós ficamos pendentes de 72 mil títulos que nós estamos trabalhando. O prazo para a regularização termina dia 4 de maio. Quem perder vai ter o título cancelado. Além de ficar sem outros direitos, como prestar concursos ou assumir cargos públicos. Hoje à noite, os agendamentos vão ser abertos no site do TRE. Pedimos que o eleitor atente para o agendamento que ocorre hoje, à noite, todas as terças, sempre para a semana seguinte. Que ele tenha paciência, que normalmente nas duas primeiras horas é muito perturbado o acesso, mas que ele faça o seu agendamento, tente fazer, tente comparecer no dia e horário marcado, evitando assim as faltas. Quem ainda não fez o cadastro deve procurar o TRE no Aleixo ou nos seis postos de atendimento do órgão espalhados aqui na capital. Domingo tem Vasco e Fluminense aqui em Manaus. A final da Taça Guanabara vai ser realizada na Arena da Amazônia. Hoje, uma reunião foi feita com as torcidas organizadas para definir medidas de segurança. Torcedores das duas equipes lado a lado na mesma sala. Calma, hoje foi só para saber como tudo vai funcionar no dia do Clássico. Ficou decidido que os vascaínos vão entrar pelo setor A, pela Avenida Pedro Teixeira. Já os tricolores, pelo setor Norte, pela Lores Cordovil. Nós vamos acompanhar as torcidas organizadas de uma forma que elas não se cruzem, não se encontrem, tentando orientar bastante a população por onde entra a torcedora do Vasco, por onde entra o torcedor do Fluminense, para que não haja nenhum perigo e nenhum risco à segurança de ninguém. Os portões vão abrir ao meio-dia de domingo, mas o jogo só começa às três horas. São esperados cerca de 35 mil torcedores. Além das mudanças dentro da Arena, estão previstas também alterações no trânsito no entorno do estádio. Vasco e Fluminense vão fazer um confronto inédito na Arena da Amazônia. Além de toda a rivalidade que envolve essa partida, esta será a primeira vez que a Taça Guanabara será decidida fora do Rio de Janeiro. E dessa vez o Fluminense vem para a Arena, né, e disputando um título com o Vasco da Gama. Então a gente espera um grande jogo e o título do Fluminense, é claro. A expectativa é muito grande, né, de sempre fazer uma festa bonita, como o Vasco sempre veio aqui para Manaus. E a gente é, com certeza, a torcida do Vasco é a melhor, a maior do Amazonas e é a que sabe fazer uma festa verdadeira no marquibancado de estádio. Para o Fluminense, basta um empate para levar o título. Já o Vasco precisa da vitória para levantar a Taça. Mas independente do campeão, a festa promete ser bonita. E olha, Manaus tem muitos torcedores de Vasco e Fluminense. São histórias de amor pelos times cariocas. Com bandeiras no ar, a torcida Cruz Maltina está animada. Tudo começou há 23 anos. Toda vez que tem jogo, este torcedor está por aqui. E o amor pelo Vascão tem tempo, viu? 30 anos, entendeu? Há 30 anos, entendeu? Desde becinho. O símbolo da Força Jovem é uma caveira. E você sabe o porquê? Lá do Ed, Lá do Meira. A única torcida do mundo que tem o Ed como escudo é a nossa aqui, ó. É a nossa. Suor e muita animação fazem parte da essência vascaína. A gente ama o Vasco, a gente é Força Jovem. A torcida organizada do Fluminense está vibrante com a partida. A Young Flu se reúne há 21 anos neste bar, na parecida, zona sul da cidade, para torcer e compartilhar sua paixão pelo tricolor carioca. E se quiser saber sobre o gol, aonde o Fluminense jogar? O rótulo, né, que torcida organizada, a gente vê nos noticiários, casos de confusão, de brigas e até de morte. A torcida Young Flu Manaus, nesses 21 anos, nunca se envolveu em nenhuma confusão. O Said torce para o clube desde criança. Em 99, último ano em que o Fluminense jogou em Manaus, ele fez uma tatuagem antes da partida. E o pai dele descobriu de forma inusitada. A marquise estava tomada e meu pai subiu primeiro. E quando eu fui dar a mão para ele me segurar, eu dei a mão que estava tatuada. Meu filho, o que é isso? Essa bandagem nova, eu falei, pai, fiz outra tatuagem. Mas eu sei que essa o senhor vai se comover, vai gostar da tatuagem. 200 integrantes da Young vão seguir em carreata até a arena para ver o time do coração jogar. E já ensaiam para fazer bonito. Os bilhetes podem ser adquiridos no valor de meia entrada, com a doação de sangue ou com um quilo de alimento não perecível. É, se o Vasco ou o Fluminense dependerem da torcida desses fanáticos para vencer o jogo, vai ser uma disputa acirrada. O Jornal em Tempo termina aqui, você pode rever as nossas reportagens, a nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E tem também como sugerir para a gente outras matérias pelo número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Uma ótima noite para você, a gente se vê amanhã às 6h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho